Linha curiosa da plataforma digital YouTube Chaveiro Cesar Dicas Importantes Galera, olha só Olha a doideira aqui, ó Vocês sabem o que é isso? Uma fechadura clara, né galera? Vocês sabem que marca é essa? É estrangeira, eu acho Olha só Não sei se você pode mostrar a marca Rota B Olha o cilindro A chave em si está funcionando, beleza? Só que o problema é aqui galera Galera, na real, deixou uma senhora de idade com problema Certo? E, olha o estado O que eu vou fazer? Eu tirei e vou consertar Pasmem Uma fechadura dessa, ela é aqui, aqui em Fortaleza Estou falando daqui em Fortaleza Claro, eu sou o Chaveiro Cesar Aqui de Fortaleza Eu estou botando por baixo Ou uma média de 300 reais Beleza? Porque ela é a grande E depois da vinheta eu vou falar uma coisa bem Legal também pra Tanto pros meus Telespectadores É, eu sempre quero dizer isso Meus telespectadores E também os meus É, inscritos E quem assiste E a galerinha também da Arte da Chave Beleza? Podem achar Rui como quiser Mas eu não estou nem aí Roda a vinheta Com vocês Eu, Chaveiro Cesar Galera, antes de tudo Se vocês perceberem Algum tipo de barulho De motores Roncando Máquinas ligadas É porque meu Chaveiro É aqui na Automecânica Isaac É, galera Não é fraco Não, negada Olha só Voltando ao assunto Da fechadura Olha só, galera A proez aqui Galera, eu vou Refazer essa Belezura aqui todinha Eu só não posso dar um Um trick Trick bem doideiro aqui, né Se referindo a Cromar Não Mas eu vou deixar ela funcionando Pra durar mais Dez anos Eita Jesus Então Eu vou desparafusar Ó, galera Só pra vocês observarem Como ela é tão antiga Não é solta Ainda é Olha como é tão antiga É parafuso Parafusada Beleza Tá aqui o outro parafuso Aqui, escondido Aqui Parafuso É um cravo É cravo E eu vou fazer essa proeza O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte A maior parte da galera Eles não consertam isso Eles não consertam Por quê? Porque Primeiro É velha É melhor botar uma nova Uma nova galera Está custando Trezentos E lá e vai E lá e vai Se consertar Galera Dá para o profissional da chave Ganhar Ganhar um dinheirinho Num conserto desse Dá para ganhar Ah, mas é É tão rápido Eu sei que é rápido Você pegar uma fechadura dessa E vender para o cliente Você acha isso É Um grau de honestidade Eu não sei Julguem A sua mente Ao seu juiz É Sempre que ele diz É isso Então Eu Eu vou falar por mim Eu conserto Ah, cara Tu vai fazer gambiar Não interessa Eu conserto Deixo funcionando Em nome de Jesus E ainda passa Mais dez anos Se Deus quiser Qual é a proeza Que tu vai fazer Vocês vão ver Agora A proeza Que eu vou fazer Negada Olha só E vou deixar Lubrificadinha Olha só Aqui dentro Galera Olha só Olha só Esse quadrante Agora eu vou Desparafisar Certo E vamos lá Ah, mas tem que repor Não interessa Vamos repor peças Beleza Ah sim Galera Ainda dou suporte técnico Durante três meses É a garantia Da zona doideira É O cara não é fraco não Sabe quem eu sou? Eu sou O chaveiro Cesar Olha só Vamos tirar Esse aqui logo Olha o peso Galera Uau Acendei a laparinha Melhor Agora eu vou levantar A câmera É A câmera Zona doideira Agora eu vou mostrar Pra vocês Olha só Eu não sou Jesus Mas eu vou Olha se você está Essa fechadura Negada Olha só Olha o estilo da mola De pressão Vocês estão entendendo? Aqui Tirar isso aqui Olha o quadrante Agora eu vou tirar a lingueta Olha Olha A mola quebrou Quando eu tirar Agora a mola quebrou Daqui o outro pedaço E agora? E agora Só botar outra Ora mais Se não tem problema Entenderam? Aqui Eu limpo tudo É Vou dar uma pausa Olha só galera Aqui eu boto Raspei Agora que eu boto Um óleo Já para deixar Aqui onde vai correr a lingueta Beleza? Vai na outra grande Depois eu boto Na outra Galera O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se dá pra vocês compreenderem Vocês estão vendo Isso aqui Aqui É um batedor Uma pecinha Que corre aqui dentro Que corre Nessa fenda Beleza? Então Que é pra limitar É o que eu chamo de Bilotinho do guia Entendeu? Bilotinho do guia Que é pra ele ir e voltar Ai mas como é que essa Ela quando tiver passando a chave Ela vai Travar É porque aqui Olha só Aqui tem outra janelinha Que vocês estão vendo Olha só aqui 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 Você vê Você vê que aqui Esse Essa Essa pecinha Ela é Alta E essa pecinha Por ser alta Ela vai travar Em uma peça Travava Em uma pecinha Que ficava aqui Então eu vou criar essa peça Beleza? Já já eu mostro pra vocês As duas peças Que eu vou criar Olha só Uma pra cá Uma pra cá E outra pra cima Aqui Ok? Agora A peça daqui Que é pra puxar A parte de cima Com esse movimento Puxar essa peça aqui Pra puxar essa peça aqui Com essa Essa daqui Aqui ó Aí se eu tiver Se eu tiver na minha sucata Eu vou voltar Se não Isso aqui não Não precisa Ah mas é gambiar Não interessa Importante é funcionar Abrir e fechar Beleza? Já já eu mostro pra vocês Olha só galera Eu vou mostrar pra vocês Agora ela está travando Aqui está na segunda volta Não desce Agora Abrindo Uma volta Vou tirar essa volta Vou abrir Show Beleza Agora Ah mas tu empurrou Já estava dado a volta Galera Uma volta Duas voltas Certo? Uma volta Duas voltas Observem só Cara mas tu já fechou A fechadura E não mostrou Algum tipo de detalhe Eu vou mostrar Duas Beleza? Uma Duas Aqui está ok Agora Aquela bola que vocês viram No começo Que quebrou Que estava esfarelada Eu botei outra Ok Botei outra O volume disso É assim galera Olha só lá dentro Aqui ó Vocês estão vendo Esse detalhe Em formato geral É porque está Mas vou abrir ela De novo Para mostrar para vocês Ok O que foi que eu fiz? E meu chaveiro aqui Na auto mecânica Isaac É Olha só Vamos lá Certo? Aqui 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 Ah mas ela saiu Do braço Claro né galera A da pressão da mola Olha a mola que eu botei Show Ok Agora Aqui É que é o Lero Lero Aqui está faltando Uma peça Que na real Eu não sei Como é Eu estou estudando Como é essa peça Mas ela não vai Influenciar em nada Entenderam? Por que? Porque Ela está funcionando Como eu mostrei para vocês Mas olha O que foi que eu fiz? Ela não tinha Como no começo do vídeo Ela não tinha Essa pecinha aqui Que era O guia Vocês estão vendo Ele corre aqui O guia Eu botei um parafuso Estrela Certo? Um parafuso Estrela Cravei aqui Dei uma pancada E cravei aqui Desse lado E esse outro De cima Que também não tinha Que eu mostrei para vocês Era só dois quadrados Vazios Agora Agora aqui Eu criei Essa peça Eu criei Essa peça Como? Em formato de L Olha só Eu consegui um material Tipo antimônio E fiz esse Esse L Olha só Está entendendo? Por que Ele assim? Porque A trava Essa trava aqui Esse mondongo Ela vai correr Aqui dentro Certo? Ele vai ficar Aqui dentro Aqui E aqui Aí a trava Sobe Passa por cima Dessa pecinha Que eu mostrei Aqui para vocês Essa pecinha aqui Entenderam? Fixei Para que essa peça Entrasse acolhada Para não ficar Balançando E o resultado Foi esse Show Olha Olha aqui Como travou Olha Estou empurrando Isso quer dizer Que travou Olha onde está O local Está no meio Em outro ângulo É Outro ângulo Olha só Está no meio Entenderam? Só aqui Já travou Então Aí eu vou fazer O que? Eu vou fechar Como eu já mostrei Para vocês Vou fechar E vou Entregar o serviço Né? Eu vou tentar Vou tentar Fazer uma peça Para cá Vou tentar Se eu achar Até porque Eu tenho que achar Uma peça Da mesma grossura Que é aqui Para ele não ficar folgado Se não Só isso aqui Já faz efeito Já dá para travar A porta da minha cliente Até porque galera Não precisa muito Apetrechos Porque Ela é uma senhora De idade E só Ela só quer travar Para não deixar aberta A porta Entenderam? Mas Só para Eu estou mostrando Esse vídeo Também para vocês Perceberem que Tudo tem solução E uma fechadura Dessa de No mínimo Uns 300 350 Seja lá quanto for 280 Mas eu estou mostrando Para vocês Que com poucos recursos Aqui no meu chaveiro mesmo Peças Eu fiz a peça E restituí a fechadura Está funcionando Entenderam? Aí eu vou mostrar Vou montar de novo Vou mostrar a parte do trinco O funcionamento Dessa aqui Beleza? Ó Montei Todinho Certo? Agora Vou girar a chave Olha só Uma Duas altas Travou Vou abrir Uma Duas altas Eu já mostrei para vocês Só recapitulando A situação Uma Duas Uma Duas Agora eu vou mostrar o trinco Aqui Eu tenho esse trinco Só para me fazer uma demonstração Olha só Vou botar assim Acredito que dá para observarem bem Ó Olhem para cá Deixa eu levantar aqui Olha Vocês estão vendo? Não está tendo muito apoio Para Eu não estou tendo apoio Mas ó Beleza? Show E é isso aí galera Se inscreva no meu canal Dê um like Deixa eu virar Essas dicas importantes Valeu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL